Feirão Azul Veículos com condições especiais para você comprar ou trocar o seu carro agora! Olha, é um super feirão, vem pra cá que você vai fazer o melhor negócio com certeza! E o estoque é diversificado, são seminovos multimarcas, carro ideal para você passear, trabalhar, carro econômico Celta! Celta 2007 com ar-condicionado e trava elétrica, R$ 15,890, uma entrada nele e parcelinha de R$ 399! Ligue agora, já agilize o seu cadastro por telefone 2512-4950, também no site azulveículos.com.br. Tem oferta especial também no Prisma, que está impecável! Prisma 2009 1.4, apenas R$ 17.900, vamos fazer uma entradinha nele, parcelinha de R$ 429! Azul Veículos são duas lojas em Campinas, uma loja em Paulínia, nós estamos gravando aqui na loja 2, o endereço certinho dessa loja, Douglas? Rua 1º de Março, número 85, aqui no Guanabara, telefone 2512-4950. Loja 1, na Moraes Salles. Avenida Doutor Moraes Salles, 2470, telefone de lá 3795-4900. E tem azulveículos também em Paulínia. Em Paulínia, fica na Avenida José Paulino, 3455, lá no centro. Telefone de lá 3517-5600. Oferta especial também no Fiesta, né? Fiesta 1.6 2014, completo. Esse carro tem apenas 40 mil quilômetros. Vamos fazer nele 28700, uma entrada e parcelinha de 599. E na Azul Veículos, você também compra o seu zero quilômetro, viu? Todas as marcas e modelos à pronta entrega, com uma excelente negociação. Por quê? Porque o seu usado vai ser valorizado na hora da troca. Agora o Peugeot também, né? Está bem bonito. Peugeot 207 SW-XR 2010, completaça. Esse carro apenas 21790, uma pequena entrada nela e parcelinha de 499 reais. Agora tem recado da Azul Veículos para você que quer vender o seu carro. É o desafio da Azul. O desafio da Azul. Você que precisa dinheiro de imediato. Tem o seu carro? Traga para a gente, nós vamos avaliar. Compramos e pagamos à vista. Ou você pode deixá-lo em consignação e em segurança com a equipe da Azul Veículos. É a CCC. Consignação com confiança da Azul Veículos. E tem muito mais para você. Sabe por quê? Tudo azul, você é muito mais feliz. Vem para cá.